Os associados e demais convidados, uma boa noite. Hoje estamos aqui reunidos para comemorar um dia especial. Não o dia do nosso calendário no dia a dia, não o dia de lutas com conquistas e derrotas, e sim um dia que o passado foi sorriso e hoje alegria e amanhã será a felicidade. A comemoração de hoje é única, porque estamos pela primeira vez homenageando e sendo homenageados. É muito diferente dar os parabéns e também sermos parabenizados. Por isso, hoje é um dia especial, porque vamos comemorar e nos comemorarmos desse encontro que resulta nessa integração muito importante para todos nós. Vamos hoje comemorar o aniversário da pousada do Rio Quente Resort, Aquela que de uma estrela se descobriu uma constelação. Aquela que de uma gota se fez um lago e que de uma empresa se fez uma família e uma casa. Uma casa, primeiro para os nossos hóspedes e visitantes, que dizem aqui a sua segunda casa. Uma casa também para seus associados, ou seja, seus funcionários, que se sentem aqui também a sua casa. Então vamos hoje comemorar essa data em nossa própria casa. Mas como eu disse que vamos homenagear e sermos homenageados, é que é o sentido maior dessa festa de hoje. Porque vamos homenagear a pousada do Rio Quente, é claro. Mas ao mesmo tempo, a própria homenageada irá devolver esse mesmo carinho e respeito àqueles que sem os quais aquela pequena estrela não seria o que é hoje uma imensa e maravilhosa constelação. Essas pessoas, é claro, são vocês, nossos digníssimos hóspedes, visitantes e sócios. Com sua credibilidade e fidelidade de sempre vir e retornar para descansar e se divertir na pousada. São vocês, queridos associados, que não mediram esforços, dando o máximo de cada um, tentando a cada dia se superar e com o amanhã melhor do que o ontem em suas cabeças e corações. Dizendo a si próprio que o trabalho de amanhã será melhor do que o trabalho de hoje. Pessoas que deram muito de si e de sua própria vida pelo engrandecimento dessa maravilhosa pousada do Rio Quente. São vocês, associados, queridos funcionários também, que mostram o caminho e fazem com que ele seja melhor para todos nós através da tecnologia tão importante que é o dia de todos nós, que esse dia maravilhoso é o dia da pousada do Rio Quente Resort. Bem, senhoras e senhores, queridos convidados, todos presentes, aquela boa noite especial de toda pousada, nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão marcante para a história dessa grande empresa que hoje pulsa no coração de Goiás para todo o Brasil e para todo o mundo, o maior balancial de águas quentes do mundo. E por falar nesse maior balancial de águas quentes do mundo, no Telões ao Lado, nós teremos agora um vídeo onde vocês terão uma pequena amostra da história da pousada do Rio Quente Resort. Com vocês, nos Telões ao Lado. Vamos lá! E hoje, nessa noite maravilhosa em que a pousada do Rio Quente está sendo homenageada, ela retribui este ato de carinho e de respeito por vocês, queridos hóspedes e visitantes, associados, guias de turismo, a todos presentes que tiveram, de alguma maneira, uma grande responsabilidade para a realidade, para a situação atual da pousada do Rio Quente, uma das maiores estruturas de lazer e entretenimento da América Latina. E agora, dando prosseguimento a essa noite maravilhosa, nós queremos convidar para que essa pessoa possa dar algumas palavras em nome do comitê de direção da pousada do Rio Quente, em nome de todos os associados, que para quem não sabe, são os nossos queridos funcionários, em nome dos acionistas dessa empresa, queremos convidar agora o coordenador do comitê de direção da pousada do Rio Quente, para dar algumas palavras para vocês, nessa noite, que é o nosso querido Carlos Divino de Maria. Uma salva de balas! Aplausos 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 Senhores, senhoras, crianças, nossos hóspedes, associados aqui presentes, meus amigos, hoje é um dia de muita alegria para todos nós, porque nós estamos completando 34 anos de existência, e nós podemos atribuir a isso a todos vocês, a todos vocês, graças a todos vocês, nós podemos dizer que nós existimos. A pousada do Rio Quente, ela tem algo mágico que atrai as pessoas para essa região. 51% de todos vocês já vieram aqui mais de uma vez, e alguns voltam muito mais, muito mais de uma vez durante o ano. A exemplo, o senhor Neto, que está até aqui na minha frente, presenciando aqui. Então, nós podemos dizer que esse é um momento de muita alegria para todos nós, porque nós podemos ainda contar com outro indicador, que 98% de vocês recomenda esse destino como um local, um local para as pessoas tirarem as suas férias. E isso nos orgulha muito, de poder estar contribuindo, de alguma forma, com a felicidade de todos vocês, porque esse destino turístico tem como missão principal fazer com que as pessoas que vêm aqui, que de alguma forma, elas possam ser felizes. E nós temos um papel aqui, que é de servir vocês, para que vocês sejam felizes naquele propósito que trouxe vocês aqui como destino da viagem de vocês. Então, nós, por isso, nós somos eternamente gratos, nesse dia nós temos que reconhecer que a nossa existência deve-se a essa fidelidade de vocês, a esse destino turístico. Aos nossos associados também, nós não poderíamos deixar de mencionar nesse momento, que entendendo a missão da empresa, que é esse propósito, de fazer com que as pessoas venham aqui e se sintam felizes, eles têm, para que eles trabalhem nessa empresa, eles têm que ter como princípio maior gostar de pessoas. E nós somos extremamente rigorosos nisso, para identificar nas pessoas que trabalham nessa organização, se elas gostam ou não gostam de pessoas. E as pessoas que estão aqui, de alguma forma, nós temos buscado fazer com que isso se aproxime da realidade. Então, essa associação de cliente satisfeito e associado satisfeito é que tem feito com que essa empresa cumpra o seu papel na comunidade. Nós, pensando assim, estamos buscando desenhar uma empresa para o futuro que garante essa perenidade e dê sequência naquele idealismo que a família Palmerson imaginou há 34 anos atrás. Então, nós estamos desenhando o nosso master plan, onde nós vamos estar construindo mais apartamentos, onde nós vamos estar fazendo um parque aquático, para estar oferecendo um outro tipo de lazer também, paralelo, para aquelas pessoas que querem que os seus filhos querem um parque aquático, nós vamos estar oferecendo isso paralelo também. Nós vamos ter um local de descanso, que é esse local aqui. E vamos ter também um local de lazer para os seus filhos. E assim nós queremos ser um destino de viagem completo, fazendo com que isso aqui seja permanentemente uma opção para vocês que venham aqui e nos alegra muito com a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem nos honrado com a presença, estar sempre nos recomendando para seus amigos. Nós somos eternamente gratos por isso e eu me orgulho, eu particularmente me orgulho muito de trabalhar numa organização dessa natureza. Muito obrigado a vocês. Tivemos aí as breves palavras do senhor Carlos de Vila de Maria, coordenador do comitê de direção, pessoa que daqui a pouquinho a gente vai novamente, vai convidar para que ele retorne no momento importante, em que iremos daqui a pouquinho, junto com o Coral, junto com os convidados, junto com os associados, que estarão representando todos os funcionários da pousada Rio Quente, estaremos cantando aquele parabéns a você, a essa magnífica empresa, a esse grande hotel e lazer da América Latina. Bem, eu gostaria de dizer a vocês que o Coral Pousada do Rio Quente é formado por pessoas que trabalham nessa empresa. O Coral Pousada do Rio Quente foi criado com o intuito de homenagear e de devolver o carinho aos hóspedes e visitantes que aqui vêm no maior manancial de Aguas Quentes do mundo. São pessoas que resolveram se unir, que resolveram ensaiar e fazer um lindo trabalho para apresentar somente para aqueles que fizeram a pousada do Rio Quente tão grande assim, que são vocês, queridos hóspedes, visitantes, sócios e também associados. Essas pessoas são formadas, esse coral é formado por cozinheiros, por camareiras, por mensageiros, copeiros, equipe de manutenção e tem como regente o senhor Daniel Dias Borges, a quem eu peço uma carinhosa salva de palmas e também ao Coral Pousada do Rio Quente. Nesse momento tão importante, eles vão se apresentar a vocês e vão interpretar três músicas especiais para essa noite de comemoração, para essa noite de alegria e homenagem à Pousada do Rio Quente. Esse coral feito pelos funcionários da Pousada do Rio Quente num gesto de amor e de carinho e respeito a vocês, queridos hóspedes e visitantes. A primeira música é de Luiz Vieira, os arranjos são de José Beltrão Júnior e é claro, a regência é do senhor Daniel Dias Borges. A música Paz do Meu Amor com o Coral Pousada do Rio Quente. A música Paz 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 do Rio Quente. O bonito de se ver em apresentações como esta é a força de vontade das pessoas para conseguir o ser humano com a sua grande capacidade de se superar e a gente vê o crescimento e é claro, o grande trabalho do coral Pousada do Rio Quente sempre se apresentando para a música Paz do Rio Quente. Uma segunda música, a melodia de Esmeralda Martini, arranjos de Jorge Casas. A música Canção da Saudade com coral Pousada do Rio Quente. A música Paz do Rio Quente. Adeus, adeus, farol também, cidade que eu amei, em ti senti o amor, o rei, que jamais ouvidarei. Adeus, adeus, farol também, cidade que eu amei, em ti senti o amor, o rei, que jamais ouvidarei. Adeus, adeus, farol também, cidade que eu amei, em ti senti o amor, o rei, que jamais ouvidarei. Maravilha, mais uma linda interpretação do coral pousada do Rio Quinte. E agora, nós teremos uma música muito especial. É uma música que teve como compositor o senhor João Eugênio, conhecido como Tio João, e foi adaptada para vozes de coral por Alice Cicoco. O senhor João Eugênio é integrante do coral Gespo de São Paulo e há vários anos efetua visitas à pousada do Rio Quinte. Numa dessas visitas, ao observar e encontrar aqui, existentes na pousada, essa maravilhosa natureza, exuberante natureza, compôs essa linda melodia e será interpelada pelo coral pousada do Rio Quinte, conhecido como Hino à Pousada do Rio Quinte. A pousada do Rio Quinte Está sempre com as portas abertas, abre o trono das águas vertentes, que chora no alto da serra, e entre matas, entre matas, perejantes, entre matas, sobre o céu primaveril. O Rio Quinte 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 Eu gostaria que o nosso coral ficasse também nesse local Porque essa noite continua, essa noite especial, essa noite maravilhosa Mas queremos falar agora de uma pessoa, de um homem De um homem com espírito empreendedor De um homem de visão no amanhã, de visão no futuro Queremos falar de um grande empresário Que se chama Dr. Ciro Falverson Esse senhor, há muitos e muitos anos atrás, adquiriu essas maravilhosas terras E desse sonho de adquirir essas terras maravilhosas Ele sonhou com essa pousada que hoje existe Com esse grande hotel, com esse grande empreendimento de lazer E hoje nós temos aqui duas pessoas especiais Que são as suas filhas Que receberam nosso convite para vir nessa noite especial E que nos deixasse o privilégio de homenagearmos, através delas, o seu querido pai O grande idealizador e fundador da Companhia Termas do Rio Quente Mais conhecida como Pousada do Rio Quente Resort Eu gostaria de chamar a senhora Terezinha Falverson Acompanhada aí da nossa querida Naná Para vir até o palco Para receber a nossa homenagem O nosso carinho e as nossas palmas E também agradecer a presença E também estar vindo junto com a sua irmã A senhora Terezinha Falverson A senhora Nilza Falverson As duas filhas do empreendedor Do homem de visão com amanhã Doutor Ciro Falverson Uma salva de palmas a essas duas senhoras maravilhosas E temos certeza As mesmas têm em seu coração o orgulho De serem filhas desse grande homem Desse grande empreendedor Queremos também convidar para vir aqui no palco Os nossos queridos hóspedes e queridos associados Que vão representar os funcionários da pousada Para juntos compartilharmos essa homenagem especial Pessoas essas de extrema importância Para a pousada do Rio Quente Porque foi por causa de pessoas como essa Que vamos chamar Que a pousada do Rio Quente Chegou nesse momento e nesse estágio Como a maior estrutura de hotelaria e lazer Da América Latina Vamos convidar então Primeiro chamando os nossos dignos bons hóspedes Pessoas que escolhemos aí entre vocês Para representar esses grandes hóspedes Esse grande número de 600 mil pessoas ao ano Que vem ficar hospedadas Vem se divertir na pousada do Rio Quente Resort Chamamos primeiramente o senhor Alfredo Mariano Filho Uma salva de palmas E se estiver no local O favor pode subir no nosso palmo Gostaríamos de chamar também O senhor Antônio de Souza Neto Uma salva de palmas Ao nosso querido hóspede Aqui representando Todos os hóspedes da pousada do Rio Quente O senhor Alfredo Mariano Filho Aí acompanhado Da motinha Naná Nossa querida Naná E a nossa querida Fafá também Vamos convidar também Uma pessoa importante Nessa noite especial Que também irá representar vocês Queridos hóspedes e visitantes Chamando E gostaria que todos o recebessem Com uma carinhosa salva de palmas Senhor Clemente Costa e Silva Essas pessoas que já estão aqui no palco São pessoas que já vieram mais de uma vez São pessoas que já vieram várias vezes Da pousada do Rio Quente Mas também Para lembrarmos E para homenagearmos Aquelas pessoas que estão vindo conhecer O maior manancial de águas quentes do mundo Gostaríamos de chamar Um grande hóspede Uma pessoa que nós conhecemos hoje E vamos convidar Para também compartilharmos Esse momento especial E gostaríamos que viesse até o nosso palmo É o senhor Wagner Manfrinato Uma salva de palmas Ainda para compor Este momento Este visual maravilhoso Que a pousada do Rio Quente É homenageada E automaticamente Está homenageando as pessoas Que aqui nos visitam Vamos chamar agora Os nossos queridos associados Os nossos queridos funcionários Temos inúmeros funcionários Mas temos que convidar alguns Para representar Todo o corpo de funcionários E associados da pousada do Rio Quente Vamos então convidar as pessoas E automaticamente Vamos distinguir aí Cada uma pelo seu local de trabalho Para que cada um possa saber Da dimensão Da extensão maravilhosa Da extensão Que é essa grande pousada do Rio Quente Convidamos primeiramente O senhor José Lourenço do Carmo Representando a nossa lavanderia Uma salva de palmas Convidamos também O senhor Walter Luiz Siqueira Representando o restaurante Pousada do Rio Quente Também convidamos O associado Que está conosco Há muitos anos O senhor João Vieira Mendes Representando os bares aquáticos Da pousada do Rio Quente Queremos também convidar Com muito carinho Para compor aqui as pessoas Os convidados especiais Dessa noite O senhor Valdemar Moreira Lima Representando a nossa Cozinha Central Também convidamos A senhora Maria Aparecida Costa Representando as nossas Queridas governanças Uma salva de palmas Também sendo convidadas Para vir no palco Junto conosco Para um momento especial Em que vamos cantar Os parabéns a você A pousada do Rio Quente Chamamos a senhora Cláudia Batista Santos Representando as camareiras A pousada do Rio Quente Chamamos agora Também mais um companheiro Mais um associado Que está conosco Há muitos anos Chamamos Senhor Davi Correia Também queremos convidar A senhorita Silvaní Batista Da área comercial Da pousada do Rio Quente Também chamando O senhor Cristiano Souza E queremos Agora Aos nossos queridos Botinhos Que escolhessem uma pessoa Entre vocês Porque todos Têm a mesma importância Para representar Aqui os nossos queridos Associados Para representar A equipe Boto de regreação Que é a imagem maior De alegria Da pousada do Rio Quente Então por favor Um botinho aí Para vir nos dar o prazer Aqui no palco Da pousada do Rio Quente A nossa querida Fafá Uma salva de balmas Para a Fafá Queremos também Convidar Para representar Os nossos queridos Guias de turismo São pessoas Da área de turismo São pessoas Muito profissionais Que acompanham Os nossos hóspedes Que acompanham Os nossos visitantes A esse maior Maranciado Guasquetes do mundo Gostaria de convidar Um colega Um amigo O querido Wolfgang Alemão Para representar Os nossos guias De turismo Uma salva de balmas Ao guia Alemão Representando aqui Todos os guias A galera A Carol A esses guias Maravilhosos A nossa querida Mônica Que estão sempre Na pousada Fazendo o máximo De si Para tornar a Bozada Rioquente Cada vez melhor Cada vez mais agradável Aos nossos queridos Hóspedes Visitantes E agora Um momento especial Um momento para ficar Marcado no coração De cada um Que está presente Aqui no palco Para cada um De vocês Que estão Aqui presentes No todo do bosque Vamos junto Com essas pessoas Acompanhado Do coral Pousada do Rioquente Cantar a música Parabéns a você Ao maior Maranciado De aguasquetes Do mundo Que é a nossa querida Pousada do Rioquente Que é a nossa querida Amém. 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 Parabéns ao Moral Pousada do Regente. E agora, nesse momento especial, Sr. Carlos de Vila de Maria, Sr. Sérgio Barros, os hóspedes, os nossos queridos associados, acordássemos agora com as duas filhas do Dr. Ciro Palmerston, a Sra. Teresinha Palmerston, a Sra. Nilza Palmerston, a primeira fatia de bolo que simbolicamente vamos oferecer ao grande homem empreendedor, que é o Dr. Ciro Palmerston. A Sra. Nilza Palmerston, 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 a Sra. Nilza Palmer especificamente, oferecendo essa primeira fatia de bolo em nome de toda a pousada, em nome do comitê de direção, em nome de todos os associados, em nome de todos os hóspedes, dos guias, em nome da equipe mundo, em nome de todos nós, oferecendo essa primeira fatia de bolo ao doutor Ciro Pálmerson. E agora os convidados e vocês também serão servidos, serão servidos desse bolo maravilhoso. Todos vocês estão olhando e já dando aquela água na boca, né? Quero dizer a vocês que todos serão servidos de bolos e não temos somente esse bolo, esse bolo que está na frente é somente simbólico para que fosse feito esse momento especial. Todos vocês terão aí a gentileza de ganharem um delicioso pedaço de bolo e um gostoso, uma gostosa taça de champanhe, tá certo? Beleza. Uma salva de palmas nesse momento maravilhoso! E agora o nosso querido coordenador do comitê de direção, Carlos Divino de Marinha, irá estourar a champanhe em que a pousada do Rio Quente comemora o seu aniversário e agradece aos hóspedes, aos visitantes, aos queridos sócios, a todos que fazem da pousada o maior empreendimento de lazer da América Latina. Pousada do Rio Quente Resort. A champanhe de 1998. Vamos para esse momento especial. Lembrando que todos vocês daqui a pouquinho serão servidos pelas nossas garçonetes, pelos nossos queridos garçons, serão servidos desse bolo delicioso, confeccionado hoje com mais carinho do que nunca, porque foi confeccionado para nós estarmos juntos nesse momento do aniversário da pousada do Rio Quente. E também vocês vão se deliciar com essa champanhe gostosa, geladíssima. E aí a pousada oferece a vocês como retribuição pelo carinho, pela visita, pela credibilidade a esse produto, pela fidelidade de vir e retornar, trazer sua família, trazer seus amigos e contar para todo mundo que a pousada do Rio Quente é gostosa demais, é quente demais. Uma salva de palmas à pousada do Rio Quente Resort. Enquanto vocês vão sendo servidos, daqui a pouquinho, uma maravilhosa banda já vai fazer as últimas arrumações para fazer a apresentação maravilhosa. Daqui a pouquinho, banda RG. Agora, a senhora Terezinha Palmerston e a senhora Nilza Palmerston receberão das mãos do nosso querido gerente-geral de hotelaria e vazia, o nosso querido Sérgio Palmer, o nosso querido Sérgio Barros, irão receber um lindo buquê de rosas para homenagear e para agradecer a senhora Terezinha Palmerston e a senhora Nilza Palmerston por estar conosco nesse momento muito importante da pousada do Rio Quente Resort. Obrigado, senhora Terezinha. Obrigado, senhora Nilza Palmerston. Obrigado, senhora Nilza Palmerston. Obrigado, senhora Nilza Palmerston. Obrigado, senhora Nilza Palmerston. Boa noite. Boa noite, a partir de agora, meus senhores Banda RG e meus profissionais da noite, no contrabaixo, perto do Andrade, Departos e Programações, Alan Bateria, Percussões e Ritmos, Ricardo E os cantores, Félix, Bíblio, Patrícia E assim que nos fala, Alívio Louvemos ao Senhor A noite com certeza será de alegria, de muita descontração e emoção, venha Vindo com a banda, pense com a banda RG RG E é claro, muito obrigado, muito obrigado É com grande satisfação que mais uma vez a banda RG Se faz presente em uma festa, principalmente sendo o aniversário da pousada do RG Não é, Félix? Realmente, Alívio E a noite agora começa com muita emoção Uma música, trilha sonora de um filme ganador de 11 Oscar e campeão de milheteria Média Teodoro, a cantora da banda RG, interpreta a série de obras na trilha sonora do filme Cita-lhe aqui Boa festa Cita-lhe aqui Cita-lhe aqui Cita-lhe aqui Cita-lhe aqui Amém. 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 E agora também mais um momento de muita criatividade. Uma música também que é tradicional de uma novela da Rede Globo, o Everest, do caso. Amém. 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 Obrigado. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O meu jeito de amar te faz trocar de mim Eu perco o sentimento do mundo Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Quando estou com você Eu percebo que é amor verdadeiro E o meu jeito que um dia me fez Esse amor se despreta em mim Mas o amor, quando é verdadeiro Nós pensamos Pegar meu corpo, eu quero me lindar Sentir seu coração Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai E o meu jeito de amar Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Eu perco o seu pai, eu perco o seu pai, eu perco o seu pai Só que Ele pode ativar o meu prazer Eu quero nem sonhar, nem posso te entender Se eu perder em você, eu devo a minha paz 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 Amém. 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 Eita! É bom demais! O que é que te faz? 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 O 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 que te faz?